Primeira música que a minha filha vai ouvir, essa vai ser sempre dela e eu não vou morrer lembrando desse momento. Andando no Landau, ouvindo Humminstein, Who's Vido. Essa é pra você, Duda. Você vai pôr o filme hoje. Você vai pôr o filme hoje. As garotas já não são tão mais engraçadas. Agora é só licorre.